E com a crise econômica, muitas pessoas não estão conseguindo controlar as finanças, pagar as suas contas. O brasileiro está se endividando cada vez mais. E um dos principais motivos para isso é o impiedoso cartão de crédito. O cidadão brasileiro está cada vez mais endividado. O número de NAD crescendo e um dos maiores culpados é o cartão de crédito. As taxas de juros estão cada vez mais altas. De acordo com esta economista, o encarecimento do consumo é uma medida restritiva para conter a inflação. A única forma da pessoa não entrar nessa bola de neve é ela controlar as suas dívidas, gastar aquilo que ela dá conta de pagar. O cartão de crédito é um excelente instrumento de crédito. Desde que a pessoa compre, dentro das suas condições, porque na data do vencimento ela paga. Se toda vez que ela comprar, na data de vencimento, ela consegue pagar, ela não se endivida. E o cartão passa a ser um instrumento de crédito excelente, porque é crédito pré-aprovado. Ela não precisa de apresentar documento nem nada. O recurso traz alívio instantâneo, mas a longo prazo pode proporcionar riscos, principalmente quando ocorre o descontrole financeiro, já que as taxas de juros no crédito rotativo, que são cobradas quando o consumidor não consegue pagar 100% da despesa, são muito altas e nem sempre se sabe o que está pagando. A taxa de juros do cartão de crédito, ela é muito alta. Então, o cartão de crédito, ele só é viável se eu puder comprar e pagar na data que é comprometido. O cartão tem uma data de vencimento. Se eu puder pagar nesta data, eu não tenho juros, porque o cartão de crédito é preço à vista. Agora, se eu não dou conta de pagar, se eu tenho qualquer descontrole e não dou conta de pagar, incide juros e o juros é muito alto. No Brasil, os juros são juros sobre juros. É 10 vezes 10, ele vai multiplicando. Todo esse acúmulo de despesas pode levar a uma espécie de bola de neve. A dúvida é como sair desta situação e evitar a inadimplência. Uma das alternativas é pedir a revisão dos juros do cartão. O consumidor pode contratar um profissional habilitado ou até mesmo ir à sua defensoria pública ou às faculdades de direito que possuem convênio com o Tribunal de Justiça e requerer a revisão dessa cláusula baseada na aplicação média de juros no mercado de consumo que é, inclusive, publicada pelo Banco Central do Brasil. Em março, o juro médio era de 432,2%. A taxa mensal aumentou de 14,95% para 15,01%. Segundo o Rodrigo, é preciso tomar cuidado porque os fornecedores aproveitam da vulnerabilidade do consumidor para aplicar taxas abusivas que, em pouco tempo, resultam no superendividamento. Esse superendividamento é extremamente prejudicial não só para o consumidor, mas como para todo o mercado, inclusive afetando de forma indireta os próprios fornecedores de créditos que jogam esses créditos irresponsáveis no mercado de consumo. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, revela que 52 milhões de brasileiros utilizam a ferramenta de crédito. O descontrole das contas, aliado à falta de informação, são a fórmula ideal para a quebra no orçamento. A recomendação é utilizar os cartões só em extrema necessidade e desconfiar quando a oferta for boa demais. O consumidor tem que saber que, na relação de consumo, não existem, vamos dizer assim, facilidades ímpares. Como, por exemplo, se o mercado todo precisa de comprovação de renda, precisa verificar se você tem alguma recessão no seu nome, entre outras situações. De repente, vem uma empresa e olha para você e fala, não, venha, eu te empresto sem problema nenhum, você não precisa nem comprovar a renda. Desconfie dessa empresa, porque ninguém vai fazer nada de graça numa relação de consumo. Por trás desse empréstimo facilitado, com certeza haverá abusos de direito do qual você, consumidor, será lesado.